Olá você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, a nossa equipe continua na área central, aqui nas imediações da Catedral Metropolitana de Manaus. Nós vamos levantar um assunto a partir de hoje que é um assunto que mistura situação de abandono, falta de saúde e tudo isso falta de atenção das autoridades. Existe um projeto, um programa chamado Consultório de Rua. Esse programa faz parte da política nacional de assistência básica do Ministério da Saúde e não é de hoje, é desde 2011. Só que aqui na capital amazonense, esse projeto, esse programa funciona de forma precária, bastante precária. Aqui mesmo nessa região da matriz, a gente já vê essas pessoas que estão aí que tentam sobreviver na rua e não conseguem sequer atendimento de saúde. Eu vou pedir para o Paroco aqui vir conversar conosco, que é o Paroco Hudson. Muito obrigado por atender a nossa equipe e também agradecê-lo, porque o senhor faz parte de uma pastoral importante, está anotando isso que não é de hoje, nos disse que tem mais de 560 moradores em situação de rua tentando sobreviver. O que me preocupa mais ao senhor, o que é dessa situação toda que a gente está vendo aí? O que nos preocupa realmente, Patrick, é o fato de que a gente continua escutando reportagem dizendo que há assistência de saúde para essa população e, por exemplo, amanhã dia 30 vai haver uma ação na Vila Olímpica, montada pelas secretarias, que promete assistência na área de saúde, promete médico, enfermeiro, enfim. São ações paliativas que a gente sabe que por ser o ano eleitoral, se faz toda uma propaganda em torno disso e que o consultório da rua, de fato, ele não funciona. Os moradores de rua têm reclamado constantemente conosco e a gente já presenciou isso quando a gente chama o SAMU, o SAMU chega, se omite a levar as pessoas. O que o pessoal do SAMU diz assim para não levar, para não levar um morador de rua para uma unidade de saúde? Pois é, eles alegam toda a burocracia que está presente em levar o morador de rua, né? Eles alegam que eles estão sujos, que não tem um acompanhante, quem vai acompanhar no hospital, qual é o endereço fixo. Quer dizer, se existe uma política nacional que olha a pessoa como cidadão, isso deveria ser superado. E esse protocolo do Ministério da Saúde, na verdade, ele preconiza a assistência à população em situação de rua. Isso é um fato. O outro fato é a questão dos idosos. A gente tem presenciado um grande número de idosos na área central aqui, né? Pessoas com feridas abertas, pessoas tossindo bastante, com sintomas de tuberculose, escarrando sangue. E aí a gente pergunta, o consultório de rua tem passado aqui, a gente não sabe nem o que é. E já existe há dias de 2011, né? Pelo Ministério da Saúde, sim. Numa ação que aconteceu no dia 17, aqui na Praça da Matriz, nós entramos em contato com o consultório de rua pedindo que eles também estivessem presentes nessa ação. Onde nós falaríamos dessas reivindicações da população em situação de rua. E o consultório de rua não apareceu. E ainda alegou que não tinha material para poder prestar assistência. Enfim, a gente sabe que essa questão não tem sido levada a sério, não é de agora. E a gente gostaria que ações paliativas, se serem essas a serem realizadas amanhã no dia 30, não pudesse acontecer se de fato o serviço funcionasse direto como preconiza o Ministério da Saúde. O padre que está dando a entrevista para a gente aqui, ele é da Pastoral do Povo da Rua. Uma espécie de coordenador disso. Portanto, ele conversa com esse povo de rua aqui diariamente e recebe desse povo os relatos de falta de saúde, de falta de atendimento e até também relatos de abuso de autoridade por parte da polícia? É, constantemente eles têm reclamado abuso de policiais, abuso de forma de violência, que vem chutando, vem jogando spray de pimenta neles, enfim, vem os tratando mal para retirá-los aqui da parte da praça. E aí isso vai nos fazer entender que o centro pop, que o centro da população de rua, que deveria estar instalado aqui no centro da cidade e que foi erroneamente instalado no bairro de Petrópolis, o elefante banco que tira o acesso dessa população em situação de vulnerabilidade, que reside na área do centro e que tem que ir para a Petrópolis, você imagina, ou o apel de transporte, torna inviável o serviço. Eles deveriam estar acompanhando essa população. Então, é mais uma iniciativa erronha, que não funciona o centro pop, que deveria conversar com o consultório de rua, com as unidades básicas de saúde, com os policiais, para que esse tipo de situação pudesse, de fato, não vir mais a ocorrer. E no meio dessa população de rua, tem também idosos, que o senhor disse, que estão doentes, né? A questão dos idosos, como a gente colocou, né? Em Manaus, nós temos apenas um serviço, que é o doutor Thomas, que atende a população idosa em forma de abrigamento. E teremos pela Prefeitura Aminidal, que não tem condição de poder acolher, ou que não apresenta condição de poder acolher, uma grande demanda da população em situação de vulnerabilidade. Existe uma iniciativa da Igreja Católica, que é o FAIC, que é um abrigo, onde há nove moradores que saíram da rua, que são idosos. Na semana passada, numa iniciativa do dia 17, em favor do dia 19, que era o dia da luta do morador de rua, nós fizemos uma reunião aqui na Igreja Matriz, eles estavam presentes. Então, o número de idosos que pedia o desejo de querer sair da rua, que não aguenta mais a situação da rua, que está há anos. Tu imagina alguém há 30 anos em situação de rua, com 70 anos de idade, feridas abertas, fazer um clamor, isso parte o coração da gente. E a gente não tem onde abrigar esse pessoal. Então, eles pedem realmente uma assistência, um olhar na área da saúde, mas sobretudo que se repense essa questão do abrigamento, em especial para a população idosa. Muito obrigado, Padre Hudson Ribeiro, pela participação aqui com a gente. Obrigado, Patrick, e a todos. Essas pessoas que você está vendo agora aí, essas pessoas, nós conversamos antes com elas, perguntando se nós podíamos, poderíamos filmá-las, e elas autorizaram. E eu pedi que uma dessas pessoas representassem todas as demais. Vocês já escolheram a pessoa que vai falar com a gente? É o senhor? Vem aqui, por gentileza. Como vai, senhor? Tudo bem? Qual o nome do senhor? Simval. Chega aqui mais próximo aqui da imagem, você não pode chegar com o equipamento mesmo. Ele me disse que chama-se Simval. Simval, que idade você tem? Tenho 41 anos. Simval de quê? Da Silva Pinheiro. Tu nasceste onde? Aqui em Manaus mesmo. 40 anos de idade? 41. O que te levou a ser um morador de rua? Foi depois que eu me joguei na droga, né? Aí perdi a minha família, perdi a mulher, perdi o filho. Minha família não confiava mais em mim, minha mãe também me abandonou, também todo mundo me desprezava, e eu vim para cá, para o centro da cidade, morar aqui. Há quanto tempo você está no centro? Já estou aqui há dois meses. Como é que você faz para se alimentar, para ter uma higiene, como é que é? A gente sai pedindo, né, dos moradores aí, que podem ajudar a gente aí com um pouco de alimento, às vezes até com a pasta de dente, uma escova, viu? Eu conversei com uma moça que está aqui, que eu acredito que até ela, ou a outra eu não recordo, que disse que vocês sofrem muito quando a polícia acorda vocês e seria até na porrada ou com palavrões. Acontece isso? Acontece, acontece muitas vezes que a gente está deitado aqui, ou então ali na praça da polícia, eles já chegam já batendo na gente, bora, bora, acordam, saem daqui, vão embora daqui, viu? E toda vez é assim, a gente é discriminizado, viu? Pelos policiais, viu? Às vezes a gente está dormindo aqui, mesmo pela praça aqui, somos agredidos pelas guardas municipais, igual um bicho, nós somos seres humanos, né? Qual é o teu nome? É, Gerry. De que? Gerry Adriano. Que idade você tem, Gerry? 25. Você está na rua há quanto tempo? Estou na rua há uns três anos já. Mais ou menos três anos? Aham. A tua situação de ter saído de casa, como é que foi para você parar nas ruas? É, problema que acontece na família, muitas vezes a gente tem que evitar, né? A gente acaba indo para a rua, por trás de procura de trabalho, a gente fica numa situação dessa aqui, falta de desemprego, trabalho. E contigo aconteceu a violência policial? Violência policial mesmo, eu acredito que foi um esplê de pimenta no rosto, se nós tivéssemos mesmo roubando, assaltando, só porque a gente estava deitada na praça. Sacaram o esplê de pimenta para a gente, inclusive ela foi parar lá no 28. É, foi ela que estava falando ali, que passou mal, inclusive, né? Qual é o teu nome? Oi, Diana. Qual é o teu nome? Oi, Diana. De quê? Rafaela. Tu tens filhos? Tenho três filhos. E eles estão onde? Estão com a minha mãe. E você está na rua há quanto tempo? Estou com 13 anos. Como é que foi esse episódio do esplê de pimenta que fez você até passar mal? Nós estávamos deitados lá na praça, né? Aí eles chegaram, abordaram o nosso dia, mandaram ficar tudo em pé, né? Fiquemos em pé, aí eles mandaram me afastar, eu me afastei, entendeu? Aí eles fizeram pergunta pra mim se eu tinha vindo da minha cidade, se eu tinha foragido de lá, eu falei que não, que eu não tinha vindo foragido. Aí ele perguntou qual era o meu marido, aí eu falei que era ele, né? Aí ele foi pro um de lá dele lá, aí eu fui pro um lá, cheguei lá, mexeu na escola, e quando eles me mandaram todo mundo ficar em pé. Aí nós fiquemos todo dia. Aí ele saiu de um por um, aí ele começava a tragar o esplê de pimenta na cara da gente. O esplê de pimenta eu peguei mais, fui mais, espirraram mais em mim do que nele, entendeu? Aí eu me sufoquei, fui parar no 28. Aí fiz o exame, mas graças a Deus eu estou bem, mas passei a noite todo dia com esse, passando mal. Às vezes até o SAMU, quando ele vem, que a gente procura o SAMU, né? Quando um da gente está doente, necessitando, né? Quando eles chegam assim, que eles veem que é um morador de rua, eles vão embora. Não prestam a assistência que deveriam prestar? Não prestam assistência nenhuma que deveria fazer pra gente, né? Quando eles veem que é um morador de rua, eles vão embora. Não, bora embora, deixa aí. Vão embora. O SAMU faz isso? O SAMU faz isso com a gente. E a gente é o SAMU ser humano. O único que ajuda a gente são o pessoal das igrejas que vêm dar sopa pra gente, vêm dar o alimento toda noite. Eles passam a noite quase toda. Às vezes a gente está dormindo, eles vão lá e acordam. Irmão, bora tomar uma sopinha aqui, chegou uma alimentação pra vocês. É isso que a gente está indignado. E tem muitos prédios aqui que estão abandonados. E o governo podia muito bem pegar um prédio desse, tirar a gente da rua e botar num prédio desse aí pra gente ficar morando. Assim que ele quer a cidade limpa, desse jeito, mudar a situação de vida. Muito obrigado pelo relato seu, o do rapaz aqui, a da senhora também. E é assim que está essa população de rua que não se negou a falar conosco, aceitou falar com a nossa equipe, porque eles estão precisando de olhares mais responsáveis das autoridades. Tem gente que passa por aqui e parece que eles são invisíveis. Não olham pra eles, pras necessidades deles, para as doenças deles. E poucos, na realidade, são os que ajudam. A igreja está fazendo a sua parte com a pastoral do povo da rua. Mas não pode fazer tudo. Eles continuam deitados por aqui. Tem outro montinho que eu vi em outro local. Mais pra lá, né? Tem outro montinho lá. E a pastoral do povo da rua afirma que são 560 só aqueles que eles catalogaram. Pode ser muito mais. E no meio deles ainda tem aqueles idosos que já não aguentam mais também. Com essas imagens, nós encerramos essa live aqui no Amazonas Atual. Dizendo a você que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados por nossa equipe no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br barra tv atual. O site de maior credibilidade do Amazonas. Como último lembrete, é um ano eleitoral, né? Um monte de promessa tem por aí, né? Aliás, tem promessa pra tudo. Então a gente alerta os senhores candidatos a governador, candidatos a senador, candidatos a deputado estadual e federal que possam fazer um projeto para esses moradores de rua. Que possam vir conversar com eles também. Eles também são eleitores. Eles também votam. Vocês votam ou não votam? Votam. Votam. Por que não ouvir essa parte da sociedade? Atual. O site de maior credibilidade do Amazonas. Valeu pessoal, obrigado. Muito bem.